3, 2, 1 Olá, você que acompanha a página do Acontece Regional no Facebook não pode perder nesta sexta-feira tudo entre a partida entre Goiás e Guarani pela Copa São Paulo de Futebol Júnior Isso e muito mais, né Senado? Exatamente, Luiz, nós teremos também o chuveiro do Acontece Qual será o personagem que vem cantar aqui nesta sexta-feira pra você? Teremos ainda a agenda cultural para o fim de semana, mas isso é assunto pra Gabriela Olmos E na agenda cultural dessa semana a gente vai falar sobre a edição da Festa do Figo de Valinhos e outras atrações culturais pra você Não deixa de assistir